Estamos no stand da Volta para Marcar no Bisigma com Matheus Antunes, senhor da empresa, uma das mais importantes agências de marketing esportivo atuando no segmento de Betis. Matheus, com toda essa efervescência do segmento de apostas esportivas, como é que você avalia a chegada da regulamentação e o que vem pela frente em termos de patrocínios, de reforços de marcas para o mercado de Betis? Gildo, prazer falar com vocês, obrigado pelo espaço. A gente está olhando com muito otimismo para o mercado de apostas, a gente já atua no mercado faz sete anos que nós intermediamos propriedades esportivas e a gente sempre foi a favor da regulamentação, a gente está no bolo que é a regulamentação o quanto antes. A nossa agência é a única agência associada do IBJR hoje, então nós estamos pelo jogo responsável. A gente acredita que o mercado de patrocínios só tem a se beneficiar com isso. Vai virar um mercado regulado, vira um mercado mais bem visto pela sociedade, todo mundo sabe que o nosso segmento tem os seus problemas quanto a preconceito e é uma coisa que depois de regulado a gente imagina que só vai ajudar o mercado. Uma coisa que se viu nos últimos tempos foi, vamos dizer, o inflacionamento desse mercado. Com a regulamentação a tendência é continuar nesse ritmo de subida ou você acha que até mesmo os preços, os valores de patrocínios vão se estabilizar ou vão cair? Qual que é a tua visão e expectativa com relação a isso? Eu acredito que com o tempo agora, com a regulamentação, como vai diminuir o número de players, se espera ao menos que diminua o número de players e no longo prazo também, que confusões, aquisições que devem acontecer, o mercado se estabilize e até desça um pouco os preços. Não sei se muito ou pouco, isso é uma coisa que nós veremos, eu pessoalmente acredito que desce um pouco, mas não muito. Talvez os preços estivessem um pouco desfazados, talvez outros segmentos de mercado não conseguissem pagar por margens menores, mas a regulamentação, eu acredito, vai diminuir um pouco a margem das empresas e também vai fazer com que eles investam, não investam menos, mas investam gastando menos nos clubes. Então, acredito que a fome vai continuar, todo mundo vai querer estar no futebol, vai se abrir para novos esportes também, que hoje não recebem tantos investimentos das casas de apostas. Mas, com o tempo, eu acredito que os valores que são investidos vão ser menores, tanto em assets esportivos, em propriedades esportivas, quanto também em mídia, mídia digital, mídia tradicional, em todos os lugares onde se investe dinheiro para a publicidade. Tendências. Master, LEDs, embaixadores, qual é a tendência desse futuro mercado? Eu acredito que vai continuar o que tem, nós temos que ver como vai sair a regulamentação, se isso vai ter alguma restrição, principalmente se nós pegarmos aí o Conari, como foram com outros mercados, mercado do tabaco, é difícil saber com o que eles vão comparar. Mas, eu acredito que hoje é muito essa questão, nos clubes é sempre Master, todo mundo está buscando o Master, que é a maior visibilidade onde funciona. Os LEDs e publicidade de campo também é algo que vai ficar, vai continuar aí para sempre. Agora, eu acredito que vai ter muito patrocínio de liga, patrocínio que envolva uma liga inteira, como a Betano fez agora com a Série A, Bet Nacional com a Série B, ou como tem a Bet 7K na Superliga. Esse tipo de movimento, eu acredito que só tem de aumentar. Patrocínio de liga, de liga inteira, para atingir, impactar todos os fãs de tal esporte. E a CBF, que apresentou em seu regulamento algumas exigências e algumas proibições de empresas que não estejam regulamentadas. Quem é que está regulamentado hoje, né? Então, como trabalhar esse regramento da CBF para o setor de apostas esportivas nesse momento? Eu acredito que não tem muita restrição. O que a CBF colocou, disponibilizou como regras, vamos colocar assim, não para de pé juridicamente. Então, não tenho eu. Eu, se fosse uma casa de apostas, não me preocuparia. Nenhum dos nossos clientes está preocupado com isso. Mas, uma vez que esteja regulamentado, aí tudo bem. Aí a gente tem outro mercado e aí vai funcionar não só para a CBF. Talvez seja um movimento que a CBF fez, querendo passar uma imagem que está tentando melhorar o ambiente. Mas, no geral, todo mundo sabe que isso aí não para de pé juridicamente. Então, se eu fosse qualquer casa de apostas, não estaria nem um pouco preocupado. Ou seja, do ponto de vista de publicidade, de marketing, ainda há grandes espaços? Sempre há. Sempre há. Mas, do jeito que o mercado está hoje, é uma guerra que vai acabar tendo que se dispor com outras marcas, que talvez não seja o ideal, porque, afinal, como tu bem sabe, nós somos um punhado de pessoas. E vai ter que pagar mais caro. Vai ter que pagar uma multa, vai ter que, para entrar num clube, principalmente as propriedades que são mais requisitadas hoje. Mas, como eu falei, uma vez licenciado, com menos players, eu acredito que o mercado vai entender que tem que espalhar também esse dinheiro. Não vai ficar só no futebol, não vai ficar só no vôlei, vai ir para outros esportes, vai ajudar a fomentar outros esportes, que é uma coisa importante no Brasil, porque o dinheiro fica todo no futebol. Fomenta outros esportes, os outros esportes crescem e é bom para todo mundo. Está aí uma análise do Matheus Antunes sobre esse atual momento do mercado de marketing esportivo. Vamos ver como é que o Brasil vai caminhar a partir de agora. Muito obrigado, Matheus. Um bom evento para você e bons negócios ao longo desse ano de tantas mudanças. Muito obrigado, Gildo. Foi um prazer falar com vocês e que seja um evento especial para todo mundo.